Entre os dias 8 e 23 de novembro, a Central de Concursos preparou um evento muito bacana para você que quer ser auditor ou analista da Receita Federal. É a quinzena fiscal. Em cada dia dessa quinzena, disponibilizaremos em nossas redes sociais uma série de matérias, conteúdos, questões relevantes para você que pretende ser auditor ou analista da Receita Federal. Além disso, haverá uma série de palestras gratuitas em todas as unidades da Central de Concursos que explicarão como é a carreira do auditor fiscal e do analista da Receita além de explicar tudo a respeito do concurso e das provas. Portanto, siga a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e fique ligado em todo o conteúdo que nós postaremos. Vai ser muito relevante e muito importante para você. Além disso, não deixe de se inscrever para as palestras. Elas são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Para maiores informações, ligue para a unidade da Central de Concursos mais próxima de você. Bons estudos e boas provas!